Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus te dá Você é a história de mais um menor, da vida bandida que escreveu com as próprias mãos a sua trajetória Sua trajetória Aos quinze já meti um cinco sete, fui tava na praça dezesseis, foi preso com a mão na massa lá no Vitória No bairro Vitória Focado no golpe, não se arrependeu, na liberdade mais fita ele meteu Na última troca de tiro, custando a sua mãe que te ama também faleceu Me mostra aí do que o crime valeu, me mostra aí do que o crime valeu Tu tinha família, sua moradia, no final das contas tudo tu fudeu Me mostra aí do que o crime valeu Me mostra aí do que o crime valeu Tu tinha família, sua moradia, no final das contas tudo tu fudeu Me mostra aí do que o crime valeu Me mostra aí do que o crime valeu Tu tinha família, sua moradia, no final das contas tudo tu fudeu E aí, DLR Divulga Você é a história de mais um menor da vida bandida que escreveu com as próprias mãos a sua trajetória Sua trajetória Aos 15 já meti um 5, 7, fui pra lá na praça 16, fui preso com a mão na massa lá no Vitória No bairro Vitória Focado no golpe, não se arrependeu, na liberdade mais fita ele meteu Na última troca de tiro, custando a sua mãe que te ama também faleceu Me mostra aí do que o crime valeu Me mostra aí do que o crime valeu Tu tinha família, sua moradia, no final das contas tudo tu fudeu Me mostra aí do que o crime valeu Tu tinha família, sua moradia, no final das contas tudo tu fudeu E aí, DLR Divulga E aí, DLR Divulga E aí, DLR Divulga E aí, DLR Divulga E aí, DLR Divulga